Oi, Hare Krishna, eu sou Ratna Prabha, sou a esposa do Thiago, Thiago Namastê, e tô aqui também para colaborar com essa semana, essas duas semanas aí que a gente tá produzindo de conteúdo sobre o processo do home office, né? Ele já comentou no começo da série que a gente tem essa dinâmica já faz uns três anos, mais ou menos, e que não é fácil conseguir ter uma rotina saudável de casa, de casal e de trabalho, principalmente no começo, quando a gente tá se adaptando, e é isso que a gente tem reparado, muitas pessoas ainda se enrolando um pouco, patinando um pouco nesse processo, que o Covid nos levou muitas pessoas, né? A repensar a rotina e a vida baseada no home office. O que eu vim aproveitar, assim, enquanto o Thiago foi lá botar o feijão de molho, é que é muito importante, principalmente quando você não mora sozinho, que você, seja você homem ou você mulher, vocês consigam encontrar um equilíbrio dinâmico da rotina dos dois. Cada um tem o seu time de trabalhar. Por exemplo, o Thiago, ele deixa ele ficar, fica, 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 ontem foi o quê? Ontem ficou, sei lá, das nove da manhã às cinco da tarde, sentado no mesmo lugar. Ele levanta, faz uma coisinha, ele comentou das dinâmicas, né, de 48 por 12 no outro vídeo aí, quem não viu, tá antes, não sei exatamente quantos. Mas eu já tenho uma outra dinâmica, que eu tenho uma personalidade mais lúdica, então a minha rotina tem umas outras coisas. E quando eu sento pra trabalhar, eu sento pra trabalhar. Eu fico ali, meu brinco que eu tô de castigo. Três, quatro horas eu sento ali no meu cantinho e faço o que eu tenho que fazer, por mais que a mente tenta me levar pra outra coisa, eu conscientemente falo, não, vamos ali, eu tenho que, ficar ali no meu lugar. Então, eu acho importante vocês, quem tá dividindo, seja com o esposo, seja com mãe e filha, ou colegas de república, vocês perceberem que cada um tem a sua dinâmica e que, mesmo assim, vocês precisam achar uma dinâmica junto. Por exemplo, eu e o Thiago, a gente reveza quem faz o almoço. Então, o almoço, se é o dia que ele vai fazer, ele tem a dinâmica dele, eu nem penso nisso, me deixo ele resolver da maneira dele. E o dia que eu tô fazendo, ele também não pensa nisso e resolve, eu resolvo da minha maneira. Ambos, seguindo isso que ele acabou de falar no último vídeo, de ir quebrando um pouco, assim, tipo, ah, eu vou almoçar daqui uma hora, uma hora antes, eu vou, separo os alimentos, deixo as coisas de molho, deixo o feijão de molho, isso da alimentação. Outra coisa pra casal também, casal e pessoas compartilhando casa, é a respeito da limpeza. Pra quem tá começando a entrar o almoço agora, vocês vão reparar que quando você fica mais em casa, você suja mais a casa, é fato. Quando você fica muito no escritório, parte do seu lixo de sobrevivência fica por lá. E a partir do que você começa a ficar mais em casa, você produz mais lixo, tanto de cozinha, porque você tá fazendo as suas alimentações todas em casa. Quando também, lixo de poeira, principalmente a gente que mora em casa, isso de caminhar pra fora e pra dentro, traz bastante poeira. Pra dentro de casa, acho que apartamento, não sei, a gente nunca viveu em apartamento assim, mas quando eu vivia em apartamento eu tinha cachorro, então tipo, às vezes, dependendo da época da pelagem da minha cachorra, eu tinha que ir à casa duas vezes por dia. Então, apesar que a temática é home office, mas como a gente tá no home, em casa, é importante também ter nessa dinâmica de escritório, de você estar trabalhando, você incorporar esse pensamento pragmático na casa, porque a casa organizada ajuda você a trabalhar mais produtivamente, você, as coisas num lugar, tem um processo, um reflexo no seu processo mental. Em breve eu vou falar mais ou menos como que eu me organizo, acho que de repente é agora. É, vamos lá. Eu gosto de fazer assim, de manhã, eu faço alguma coisa da casa e depois eu largo, porque assim, tem dois tipos de pessoas, as pessoas que gostam de arrumar a casa e as pessoas que não gostam de arrumar a casa. Eu não conheço ninguém ali no meio do caminho. Então, pra quem gosta de arrumar a casa, no home office tem que tomar cuidado, porque senão só fica arrumando a casa. E a casa sempre vai ter uma demanda em algum lugar ou outro. E pra quem não gosta, a casa sempre vai estar bagunçada, porque a pessoa tá sempre, tipo, deixando isso pra depois. Então, eu gosto de fazer assim, duas vezes por semana, deixar dias pra coisas mais pesadas. Tipo, a gente faz olhação assim, o banheiro é uma coisa que, uma vez por semana, precisa de uma atenção ali, de ficar umas duas horas nos banheiros. Aqui, a gente tem um banheiro. Essa é uma dica também importante da olhação. Quando tem dois banheiros na casa, a gente usa um banheiro só pra fazer a olhação e outro banheiro de não olhação, que aí só encarte um banheiro e o outro fica mais limpinho, mais fácil de limpar. Mas, enfim, são dois dias que eu guardo pra trabalho pesado. Um deles eu gasto um banheiro e o outro eu vou pra algum lugar. ou eu dou uma geral na cozinha, ou eu dou uma geral no quintal, ou eu dou uma geral em algum lugar, eu foco ali. Os outros dias é só manutenção, tipo, de dar uma variedinha. Essas coisas de manutenção, você divide com o seu companheiro que não, ou companheira que não está acostumado a limpar a casa. O Thiago me ajuda, mas não é da natureza dele. Isso é normal, nada, como eu disse, tem dois tipos de pessoas. Então, a pessoa que não tem muito esse gosto, precisa ser estimulada e dar tarefas mínimas que vão aliviar a carga da outra pessoa. Mesmo que tirando as coisas simples, como varrer a casa, isso já alivia a outra pessoa. Mesmo que a outra pessoa goste de limpar a casa, é importante ela não ficar o dia inteiro presa nisso. Então, fica assim. Cozinha, né? É tipo manutenção. Cozinha precisa de manutenção diária e a gente divide na seguinte maneira. Quem cozinha e quem limpa a louça. Quem cozinha não limpa a cozinha e quem limpa a cozinha não cozinha. Na nossa grande refeição que a gente faz em comum, a gente só come junto a mesma comida no almoço. No café da manhã, cada um se desenrola no seu, de modo geral. Às vezes que rola um arroz doce, alguma coisa assim, mas que os dois comem. Mas essa refeição, que é uma refeição mais complexa, a gente intercala dessa maneira. E no final do dia, antes de dormir, dá uma geral, né? Varrer, passar pano nessas coisinhas assim. A gente vai indo se acostumando e fazendo, fazer parte da rotina, né? É gostoso também deixar essa parte da limpeza da cozinha pós-por-do-sol, né? O Tiago falou num outro vídeo de você trabalhar só até o pôr-do-sol e depois arrumar coisas pra fazer no pôr-do-sol. Depois do pôr-do-sol. Eu percebi que deixar, tipo, lavar banheiro depois do pôr-do-sol não tem a menor chance. Você tá meio cansada já. Eu, essas coisas, aquelas dois dias da semana de trabalho mais puxado, eu faço de manhã. Mas coisas de manutenção, tipo, limpar a cozinha, dar uma varridinha ali, passar um paninho. Nas atividades do pôr-do-sol, regar o jardim, assim, tipo, funciona bem também. De ser uma das atividades de descanso da tela e de preparação pra o descanso do sono. Então, acho que por hora é isso. Daqui a pouco eu apareço mais com alguma outra perspectiva, mais da minha realidade, do tema que o Tiago tá falando. É isso aí. Até mais. Obrigada. 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 Obrigada.